Eu tenho certeza que essa você não vai deixar passar. Forest House trouxe duas lojas para vender seus móveis de qualidade sem atravessador. São móveis direto da fábrica, você vai inclusive dar uma olhadinha aí no seu vídeo. Eles trabalham com muita competência, tem cinco anos de garantia para você na estrutura dos estofados e tem muita variedade. Bom, tem conjuntos como esse com trabalho em captonê, almofada solta, conjuntos de canto, estilo Chesterfield. Tem várias opções de tecido, você escolhe o que mais gostar para a sua casa. Inclusive para trocar agora os móveis no final do ano, é uma ótima opção aqui na Forest House. Esse é um conjunto estilo Chesterfield na promoção, três e dois lugares, um preço fantástico. Oito pagamentos de R$ 89,00. O preço continua o mesmo, é a fábrica sem atravessador vendendo para você com mais duas lojas aqui em São Paulo. Tem outras opções para ambientes menores também, conjunto de três, dois lugares, poltrona. Aqui mais uma promoção, nesses conjuntos, tá? Conjunto com trabalho em captonê, almofada solta, esse faz muito sucesso. A saia, tem mais um outro conjunto estilo clássico também, pelo mesmo valor. Aqui são oito pagamentos de R$ 149,00 na promoção aqui da Forest House. Deixa eu mostrar esse aqui do seu lado, Iveraldo, aqui atrás de você, ó. Esse é um conjunto estilo country também, na promoção, três e dois lugares, com trabalho em madeira. Esse daqui na promoção tá saindo por oito pagamentos de R$ 89,00 na Forest House, com cinco anos de garantia na estrutura dos estofados. Fora as opções de tecidos que você pode escolher também. Então anote os endereços, a promoção vai até a próxima sexta-feira. Eles ficam abertos direto, hein, de domingo a domingo, das 9h às 19h, na Raposo Tavares, quilômetro 41, e meio, logo depois de Cotia. A Avenida Álvaro Ramos, 1717, na Aguarras, e tem também, pro pessoal da Zona Sul, na Avenida Jabaquara, 952, na Praça da Árvore. Telefone pra informações, 790-1463. Agora você não tem desculpa, tem Forest House pertinho de você também. Tchau, tchau.